Cemitério dos Gladiadores Em Efeso, na Turquia, fica o Cemitério dos Gladiadores, o primeiro local a ser autenticado como o Cemitério dos Guerreiros das Arenas Romanas. Restos mortais de 67 indivíduos com idades entre 20 a 30 anos, com marcas de ferimentos múltiplos decorrentes de repetidas lutas com animais selvagens, criminosos ou entre si, nas quais os gladiadores atléticos participavam apenas por diversão. As lutas de gladiadores ocorreram em Efeso desde 69 a.C., quando a cidade teve mais de 200 mil habitantes, e a maioria dos corpos descobertos no cemitério exibiam padrões de traumas de acordo com combatentes armados, que lutaram publicamente para entreter uma audiência antiga. Grande parte dos gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos legalmente condenados, enquanto alguns concorrentes tiveram espadas, os gladiadores e lutaram na arena sem treinamento especial, antes resultando em morte certa em quase todos os casos. Outros, incluindo cidadãos comuns, senadores e nobres, se voluntariavam após completar formação adequada nas escolas especiais de gladiadores. Os gladiadores seguiram um rigoroso conjunto de regras, nunca deixando a luta acabar em mera mutilação. Quando um gladiador estava perto da morte, seu sofrimento acabaria com um golpe rápido de martelo na cabeça. Os gladiadores se alimentavam principalmente de uma dieta vegetariana e os alimentos básicos eram trigo e cevada e bebiam uma bebida de cinzas de plantas para fortalecer o corpo após o esforço físico e promover uma melhor cicatrização óssea. Gostou? Curta, comente, compartilhe!